Olá, Dr. Rondó. Nessas épocas de estresse importante e de risco de virose, é muito oportuno que você aumente a sua ingesta de vitamina C. Por quê? Ela é fundamental nesse mecanismo de defesa. Eu quero te mostrar em que alimento você vai achar isso com muita praticidade. Só para você saber, o homem é um dos únicos animais que não produz mais vitamina C. Ele perdeu essa capacidade há 60 milhões de anos atrás. Antes nós produzíamos. Um cachorro, por exemplo, produz em média 20 gramas de vitamina C por dia. Em situação de estresse, ele chega a produzir 120 gramas de vitamina C por dia. Ou seja, quando há necessidade, o próprio corpo produz. Mas então nós não estamos tendo essa condição, vamos aumentar essa dosagem. E para aumentar essa dosagem, o que nós precisamos? Nós precisamos ingerir uma quantidade mais significativa de vitamina C. Veja só, alimentos que vão ajudar nesse processo. Nós temos, por exemplo, uma fruta que é da Amazônia. O camu camu. É fantástico. Ele chega a ter 160 vezes mais vitamina C que a laranja. Outra fruta que também é muito interessante é o goji berry. Que também chega a ter 500 vezes mais vitamina C que uma laranja. Olha que interessante. E outra que você encontra com mais facilidade que é a goiaba, que também é riquíssima em vitamina C. Bom, esses são elementos importantes que podem ajudá-lo a aumentar a sua defesa usando o seu prato como veículo. Bom, e se você quiser suplementar, converse com o seu médico para ver a dosagem que ele acha mais adequada. Se você quiser saber mais sobre isso ou outros elementos que possam aumentar a sua imunidade, tanto em alimentos quanto em suplementos, entra no meu site doutorondol.com. Tem um e-book gratuito sobre imunidade que pode lhe ajudar nesse momento. É isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço para você. Dias melhores e super saúde.